Com a confusão toda, a galera da Fazenda acabou ficando sem a festa porque a Record simplesmente cancelou a festa do final. Que bagunça que virou no final do final. Não, ficou uma loucura, né? A mulher realmente, gente, ela disse que ela ia destabilizar, que ela tava carregando o programa nas costas, falando e acontecendo. Mas parece que foi isso. Porque ela saiu e virou uma grande confusão. Como a gente falou, que a gente vai marcar na nossa plaquinha e estamos a zero dia sem falar de Deolane. Ah, não acredito. Deolane depois acabou com a confusão toda. Sim, aquela confusão toda. A galera da Fazenda acabou ficando sem a festa porque a Record simplesmente cancelou a festa do final. Que bagunça que virou no final do final. Não, ficou uma loucura, né? A mulher realmente, gente, ela disse que ela ia destabilizar, que ela tava carregando o programa nas costas, falando e acontecendo. Mas parece que foi isso. Porque ela saiu e virou uma grande confusão. E o programa desculpou, né? Simplesmente foi desmoralizado. E aí, a galera que tava aguardando essa festa ficou muito revoltada, porque eles ficaram confinados num hotel pra essa tal festa. Os que foram eliminar o programa? Ah, tá. Vai acabar. Tá na final. A galera ficou confi... Sei que tem a Babi. Por quê? Por que que sei de Babi? Porque era menina que era confusão com Deolane, entendeu? Não sei mais. Ela saiu ontem. Saiu. E ele tá bem de saúde? A Bia tá na final. Ah, desculpa. A Bia Andrade, que eu falei que... Bia Andrade, que você falou que vai ganhar, hein? Não, não. Foi a Bia Andrade, você falou? Eu falei, pô. Tem o corte disso aí. Não, não falou nada. Falou nada. Falou assim. Resumo. O José Loureto... Não, como é que é o nome do cara que tá lá? Caralho, José Louro. E Irã Malfitano. Malfitano. Pegou na final, não tem prazer nada. Ele falou mesmo que ia ganhar. E a Bia vai ganhar. E a Babi, é isso aí. Agora, um detalhe aqui importante. Rapidão, Bebel. Não, pode concluir, pode concluir. A Babi... Eu ia falar sobre a festa, na verdade, mas a gente já entrou... Não, não. Você vai falar agora. A Babi, ela nunca teve relevância no meio artístico, né? Gente, eu não lembro dela. Eu lembro dela em Malhação. É, só em Malhação. Então, é porque nasceu... Por que que ela ganhou notoriedade na família? Porque nasceu, de uns anos pra cá, depois que começou a criar muito reality, internet também ficou muito grande, as famosas subcelebridades começaram a ganhar notoriedade. Por exemplo, ela era paquita, tava sumida. Aí, algum empresário reviveu a história dela. Ah, ela era paquita? Foi pro programa, aí depois viu a trilha, babá, babá. E assim foi indo. Sabe o que é o mais legal? As subcelebridades entram pra ganhar uma visibilidade e depois somem de novo. Ah, ah, ah. Que não fazem de PMC Biel. Mas é o momento deles fazerem o que? Um novo pezinho de meia, porque já gastaram no mundo. A maioria do PM Biel, bebê. Pagar os boletos vencidos, tirar o nome do SPC. É isso. Vem, só pra dar uma olhada. É uma oportunidade. Faz umas publizinhas. Jojo Tadinho, que ainda tá na mídia. Investe um dinheiro pra sair da pobreza. Inclusive, gente. Dado do Labela conseguiu reverter a imagem dele de maluco, cara. Como é que pode, né, gente? Que coisa maluca. Não conseguiu. Pra mim, ele tá mais louco agora do que antes. Eu não. Pra dar uma olhada do Labela, você lembrar dele com o João Gordo. Ele virou... Aquilo é muito bom. Não, então... Bom, pra mim não reverteu. Mas aí ele vai... E a Vanessa Camargo lá, o Marcos Boaz, pra ficar com o Dado do Labela. Aí você já tá julgando o cara por a potência dele. Tem nada de eu, né? Não, não. A história aqui é confusa. Esse fato, talvez, reverterei a imagem dele de machista, de escroto, de comédia, que ele sempre teve na televisão. Sim. Esse fato da Vanessa voltar com ele. Agora, eu não sei quem é que tá mais doido. Ela ou ele, né? Aí seria um plot twist do caralho. Caralho, isso é boas. Lembra que o Marcos Boaz era o plot twist? Dois a um. Dois a um. Vai reverter. Lembra? Lembra aí, lembra aí. Olha, que ia ser um plot twist do caralho, imagina. Caralho, maluco. E assim, o Marcos Boaz fica com o Mediante, Raphinha, Barça. Olha o corte aí. Pela maralho. Caralho, maravilhoso. Maravilhoso. Mas o dado do Labela, gente, o dado do Labela, o que tá acontecendo, gente? Ih, parou pra beijar na boca. Olha, o ursinho tá aqui hoje. Calado vem.